Música Nós respeitamos as manifestações, compreendemos as suas causas, mas a gente pediu equilíbrio e bom senso porque as dificuldades que o Estado vive não serão resolvidas através do assodamento dos ânimos. Então até no dia de hoje a preocupação era grande, as pessoas estavam preocupadas, mas ainda que as coisas transcorreram num grau de normalidade. O que contribui para que nós possamos não só manter o cotidiano, mas para que continuemos trabalhando na busca de alternativas e saídas. Afinal de contas, a situação financeira do Brasil, a crise que o Rio Grande do Sul também convive e a situação doméstica do Estado, ela é conhecida, compreendida e nós precisamos do apoio, da compreensão que dará sustentação política para tudo aquilo que já foi feito e aquilo que ainda precisa ser feito. Então esperamos que a quinta-feira termine num grau de normalidade como iniciou. Há de se reconhecer, frente à preocupação que se teve na semana, que as coisas transcorreram dentro de um grau de normalidade. Eu acho que nós temos que agradecer a perseverança da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, do IGP, dos outros servidores públicos, da própria sociedade civil que o todo confiou naquilo que foi o apelo que todos fizemos. Afinal de contas, se qualquer atitude ajudasse a nós superarmos as dificuldades, nós seríamos os primeiros a protagonizá-las. Mas não é o caso. A gente precisa compreender a crítica, utilizá-la como uma fonte de pressão para buscar alternativas, mas nós não podemos fazer com que ela agrave as dificuldades que nós vivemos. Afinal de contas, a dificuldade do governo, no fundo, é uma dificuldade da sociedade. Nós não estamos aqui para agravar aquilo que a sociedade vive.